Nós ouvimos tudo o que pedimos, sabemos que temos o que Deus pedimos. E Salmo 126, versículo 3 diz, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus tem feito grandes maravilhas nas nossas vidas. Nesse momento nós vamos orar, nós vamos agradecer e também colocar os nossos pedidos. Se alguém tiver algum motivo de agradecimento, homens de geração, coloque-se em pé. Vamos orar nessa hora. Eu gostaria de ver que a gente tivesse um instante de graça, um instante da família dele, que a mãe do pai dele faleceu. Então estão indo agora para o Paraná. Então o que falou, tá? Não é todo mundo desesperado, então estão indo para o Paraná agora. Porque Deus gostava que você gostaria da família, agora que nós vamos pegar de estrada. A gente gostaria da família dele. Mais alguém que tem algum destaque? Então a nossa está orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai está no céu. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento que podemos estar reunidos em Teodoro. Para te prestar esse culto de loucura no Brasil. Obrigada por cada filho aqui presente. Obrigada por que o Senhor nos tenha sustentado a cada um dos nossos passos. Obrigada por que o Senhor nos tenha protegido, tenha nos dado sustento. Obrigada por tudo que Tu és, Senhor. E por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada agradecimento de cada irmã aqui nessa noite. Que nós possamos sempre nos lembrar das grandes maravilhas que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Senhor, nós também colocamos diante de Ti os nossos pedidos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor. E sem Ti nós nada somos. Por isso, por isso, nós colocamos diante do Senhor as nossas aflições, os nossos desejos, as pessoas que estão em Pedro, as pessoas que precisam de um emprego, os demais problemas. Nós temos todos os pedidos que cada irmã tem em seu coração. Senhor, posso ouvir e responder sempre na Tua vontade. Senhor, posso também abençoar a Tua, o que cheira com a sua família. Consome, conforme os corações evitados, Senhor, abençoa na viagem. Senhor, posso estar com eles em cada momento, Senhor. E protege-nos nessa viagem no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, todos os demais pedidos. Abençoa o Pai, o nosso país. Tem misericórdia do povo brasileiro. Abençoa também os países que estão sofrendo com desastres naturais, seja perimotos, seja... Por acalmo, o Senhor, não tem misericórdia daquelas pessoas, daquelas filhas, Senhor. Tem misericórdia de nós, eu que lhe peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Mais uma vez. Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu mundo Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço O mundo que me recebe O mundo que me faz fazer Com a sol, essa, na segunda, o que é Eu quero te agradecer O mundo que me recebe Te agradeço Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu mundo Te agradeço Jesus, te agradeço Eu 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 te agradeço Por ter morrido, quem eu nunca te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Boa noite, irmãos Boa noite Convido aos meus colegas para estarem aqui na frente I'm Virginia I'm Yori I'm Carla I'm Ben I'm Ben I'm Ben É um pouquinho difícil, vocês adivinharam, mas eu quero só ouvir, tá? A irmã Cristina te corrigiu. Olha a minha comida. Gordeste. 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 A Ione. Sou. Muito bem, Gaúcha. Angélica. Angélica. Saia colorida. Uma saia meio coloridinha. É um retorente, é um retorente. Vamos! 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 A carne. Que? 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 No esté, exatamente! Eu? Estou uma baqueira chique mas estou de baqueira, mas estou de qual região? Centro-Oeste. Centro-Oeste. Muito bem, então a Angélica é da onde? безопас. Exatamente! Gente, o norte é caracterizado por saias floridas, pela a flor vila da Armandélica. Vou colocar na cabeça. Mas são as saias floridas, as florzinhas que são robóticas da região. Então, hoje nós estamos aqui pedindo pra fazer uma diferente, então vamos lá. Então vamos lá. Claro que a arma verdinha se superou. Eu acho que o passado dela era assim. Nós estaremos formados juntos, o tema de visa vai ser projetado ali. Então, na verdade, já está aqui, né? Vamos falar com o que está aí. Oi, igreja. Vamos ficar aceitando vocês, né? Tá bom, né? A gente ainda tá chorando. Jesus, transformação em vida. A divisa. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Te lutou responsivo. Irmãos, aí vocês brincando, tal, né, com o falcão. Você imagina a dificuldade que é pra tá pregando o evangelho pra essas pessoas que lá vão sair mesmo desse falcão em casa, né? Sendo dessa maneira. Então, que a gente possa lembrar, né? A dificuldade não é só no mundo agora, mas aqui no Brasil também. É complicado. Que a gente possa estar olhando, né? Que a gente possa estar olhando, né? Que é o foco de oração de hoje. É... Vai projetar ali junto ao vídeo? Vai, vai. Então, a gente vai projetar o vídeo da... É uma música, né, cara? Né? Da... Momento que a gente tá cantando junto. E lá em seguida, a gente vai fazer uma conversa no ensino. Igreja, pode sentar. Eu tenho uma pergunta comum. As tatas não vieram. Brincava bicicleta, ganhava presente, minha mãe trabalhava muito, Me colocou em escolas boas. Tenho saudade... Desse tempo, tenho saudade. Gostava muito dessa época. Que a gente era... Que a gente era feliz. Eu fui lá. Eu quis ser hermosa, psicóloga. Mas eu falava... Minha vida deu uma mudada. Minha mãe se apaixonou. Ela era muito nova. E ela se apaixonou por alguém. E a gente gostava também desse alguém. Mas aí, um dia, ele chegou bem. E aí, toda aquela... Eu vi... As caras... As caras... A gente fazia passear. Ia comer pizza. Ia no parquinho. Tudo isso acabou. E aí, um dia... Ele derrubou. A minha mãe... Eu fui derrubar. Eu fui derrubar. Ele... Já era grande, né? Já tinha quase... Mãe anos. E ele estava muito autorizado. Ele acabou caindo mesmo. E eu e ela... Machucá-lo. E a minha cabeça era infantil. Eu achei que ela não gostava mais de mim. E fui barroco. Fui sofrer na rua. Me dá a trombadinha na rua. Fui treinada pelo meu pai. Né? Que saiu tão madrasto no mundo. Pra encontrar um pai aqui ó. Fiquei com raiva do mundo. Eu não gostava de nada. Nem de ninguém. Eu fui derrubar. Quase... Fazendo 18 anos. E fiquei... Até fazendo 18. Numa delegacia onde... Ninguém sabia que eu estava. E nessa história toda. Eu estava tirando 25 anos de cadeia. Muito mais do que a minha minha filha, né? Mas eu tive. Fiquei vagando durante um tempo. Na cidade. Eu fui pra uma fazenda. Lá onde eu fui fazer craque. Aprendi a fazer craque. Aí eu falei... É a primeira vez. Me joguei no craque. E lá eu... Já estava no meio da granulândia. E aí eu fiquei... Durante 14 anos da minha vida. Eu fiquei ali. Me joguei no craque. Me joguei no chão. Me joguei no chão. Me joguei no mar. Acho que eu era o mesmo que o bicho. Percebi ela de longe. Mas as pessoas tinham medo dela. Não queriam chegar perto. Mas não tinha medo. Fui, comecei. Como eu conversaria com qualquer outra pessoa. E eu percebi que ela precisava de ajuda. Ela chegou na granulândia. Eu nem vi. E ela me deu um abraço. E falou pra mim que Jesus me amava. Depois que a Fernanda me deu um abraço. Ela começou a me confiar. Mais vezes. As pessoas passam e não percebem. Passam e não entendem que ali tem uma pessoa. Uma parte da minha índia. Tem uma mãe. Tem um filho. Tem uma avó. Que precisa de ajuda. E as pessoas acham que é só mais um. Quando eu estava chegando na saída. É, me abraçou e falou. Eu te peguei. Agora 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 ela faz a porta. E ela falou que se eu fizesse. Ela me envolve. Ele nos deu uma missão. De entregar a energia. E essas pessoas contragidas. E crescidas e atrasadas. E nós não podemos de forma alguma. Deixar o tempo passar. Deixar as oportunidades passarem. Porque Jesus está voltando. E existem outras pessoas. Que ainda não conhecem ele. Eu estou envergando o meu coração. Cada vez mais. Naquele dia. Eu consigo chegar na companhia. E dizer. Para alguém lá. Que se ele deixar meu. Para mandar. Não mudou nem. Não está mudando. Sim. Perdoe. Não é. Não é. É. E seja. Ele era alguém queブikina. Não caminhou pra onde eu fiz. O testemunho maravilhoso dela. Não era. Foi 지금 aprender. A fazer crack. A aprender fazer crack. Hoje. Jesus transformou. a vida dela pra honra e glória do nosso Deus quantas pessoas através das nossas vidas a gente pode transformar por um simples, começou por um simples abraço, né, pra você perguntar como você está, né, precisa fazer a diferença na vida de uma pessoa e você com certeza pode fazer com que Jesus transforme essas pessoas vou aproveitar a minha amiga pra estar olhando e depois eu lembro ela só mais um pouquinho e depois eu refammento a palavra com as pessoas com as casas e te damos e te vamos e te damos-te com cinco anos pra ele tão neck o teu amor, 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 o teu amor. Abençoe também, o teu amor. E se me for da tua vontade, com a verdade, tantas pessoas transformadas, se comunicaram nessa nossa vida. Fica com cada um deles, estenda as mãos para a vida, o meu Deus tem misericórdia, com fortas, sustenta, meu Deus, e dá o contato necessário para cada um deles. Fica com todos nós nesse momento, abre o nosso coração, Deus, para cada dia nós poderes aprender mais de ti. Dá-lhe uma cindão, dá-lhe de férias, de consagração, para fazer a tua vontade, a verdadeira santa e a ti. E toda essa bênção que eu peço, já amarece o teu nome. Amém. Amém. Irmãos, como deu muito certo a nossa campanha de produtos de higiene, como os irmãos sabem, a gente está se aproximando do Dia das Crianças. Então, esse mês, a gente vai fazer uma campanha de arrecadação de brinquedos. Tanto para as crianças da igreja, que têm que frequentar o que precisam, né? Tanto para aquela de fora, que depois que sobrar, que a gente der para as crianças da igreja, a gente vai dar para as crianças lá fora. Então, tem um ano, não se pergunte, não é brinquedo caro. Tem loja de um real que tem brinquedinho. Então, se os irmãos puderem contribuir, eu vou trazer a caixa domingo que vem, né? E vai fazer uma diferença na vida da criança, vai fazer um sorriso. Ainda mais sabendo que a nossa igreja foi que rendeu um brinquedinho para eles, né? Então, essa semana, você vai falar para que vem...